O dia que eu comprei uma caixa misteriosa no shopping, olha o que aconteceu Tudo começou quando eu e meu primo decidimos comprar essa caixa misteriosa Mas minha mãe nem sabia que eu tinha ido aí Mas tudo bem, fui pegar meu cartão, até porque não tem como comprar Sem money money E tinha o meu cartão, aleloia E olha a situação da máquina, quase sem nenhuma caixinha Escolhemos a 37 e olha só o que aconteceu Passou o cartão Minha mãe nem sabe gente que eu tô aqui comprando essa caixa misteriosa Mas eu e o Felipe veio Eu acho que ela vai brigar muito Eu acho que ela vai brigar mesmo Mas a gente já comprou gente E agora ó, tá só esperando, caiu, caiu E veio a caixa misteriosa Meu primo pegou e eu já queria abrir na hora Mas minha mãe já estava me ligando perguntando onde eu estava Então eu tive que voltar muito rápido E olha só o que o meu primo fez Jogou a caixa no show e ainda chutou E se for um iPhone gente quebrou Saí correndo, peguei a caixa gente, misericórdia A caixinha sobreviveu, aleloia Esse menino gente é terrível E simplesmente nos perdemos no meio do shopping Minha mãe não parava de me ligar E esse shopping gente é muito grande, eu não sabia onde eu tava Mas resumindo Depois de uns 10 minutos consegui achar minha mãe E quando